Fala pessoal, estou aqui na MegaMotos, vocês estão vendo aqui a plantação do meu querido Pablo, que está logo ali. E aí, Pablinho, tudo bom? Fala galera, e aí, tudo beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, tivemos sucesso aí na promoção que rolou e está rolando, calma, da Apache RTR 200 versão CBS e hoje eu quero mostrar aquela novidade ali, essa aqui que é a nova Shinerai Phoenix e mostrar novamente a NH300, que vocês sabem que aqui tem a pronta entrega e sucesso de vendas da MegaMotos. Pablinho, fala um pouquinho aí, antes da gente falar da Apache RTR 200, fala um pouco aí, como é que foi a aceitação e como é que está sendo o sucesso de vendas da NH300? Galera, o seguinte, NH300 está sendo uma moto muito bem aceita ao ponto de chegar e ter dificuldade de eu conseguir vender além do que a galera faz na reserva. Então, hoje na casa, eu tenho duas motos ainda à pronta entrega, demais estão chegando até o final do mês. Chico até perguntou assim, Pablo, eu estou indo gravar aí, vai ter NH300? É, minha preocupação. Vai chegar no final do mês, só que chegou antes. Então, como chegou antes, a gente já fez a distribuição de algumas, mas ficou ainda duas para vocês que estão assistindo o vídeo. Então, para quem é inscrito, a gente vai lançar uma promoção no final do vídeo, para você poder comprar com super desconto. NH300, R$ 24,990, preço à vista no Pix, você pode pagar cartão de crédito, financiamento, consórcio e crediário em até 48 vezes, o que for melhor. R$ 24,990, né? R$ 24,990. Falando aí da parte técnica, a gente tem 300 cilindradas, né? Que é o motor daquela Next, painel digital, câmbio de 6 velocidades, refrigeração líquida. Gente, moto para viajar, né? É uma moto que dá para viajar, galera. Câmbio de 6 velocidades, como falou o Pabrinho, câmbio de 6 velocidades, o acabamento da Sim, uma moto bem feita, robusta. Eu posso garantir para vocês que as motos da Sim são de extrema qualidade, já tive uma, tive uma sitcom e a gente sabe que essa moto aqui é uma moto, é uma versão diferente da NH190, que também é muito boa, mas essa aqui é uma versão que você vai poder viajar. Então, para você que quer rodar tanto na cidade quanto em viagens, a NH300, ela vai te atender. Refrigeração líquida, 24 cavalos, é uma moto com câmbio de 6 velocidades. Então, você vai poder viajar, inclusive, com o Garupa, porque o banco dela é um banco bem mais confortável, porque ela não é um banco bipartido, né? É um banco interiço, né? Então, você vai ter aí mais conforto. Para as pessoas mais altas, eu recomendo vir aqui na Megamotos, se você tiver mais de 1,80m, vem para cá, monta na moto, testa. Aqui tem moto pronta entrega. A gente tem duas versões aqui, né, Pabrinho? Essa cinza... Tem a cinza e tem a laranja. Lembrando um ponto importante que eu acabei não comentando, ela é freio ABS, tá? Sim, nos dois canais. Inclusive, ABS nos dois canais, tá, gente? Isso aqui não é ABS em só um canal, não. Então, é uma moto completa, uma moto com acabamento muito bom. Essa laranja aqui, ela está bonita, cara. Qual que está saindo mais? A que mais sai hoje é a preta. A preta é que sai mais, né? A preta é que sai mais. Agora, Pabrinho, vamos falar aqui formas de pagamento e valores. Vamos lá. R$ 24,990, você vindo aqui pagando no Pix. Se for parcelado, você pode parcelar no cartão. E aí, tem duas modalidades. Tem a modalidade do crediário, que a gente vai em até 48 vezes. Aí, depende do seu cartão, vê se aprova. Você tem que vir pessoalmente na loja fazer a simulação. E tem a modalidade do crédito, que aí a gente vai até 18 vezes, beleza? Então, isso do crédito, você pode simular de casa e pagar online. Já a parte do crediário, que vai até 48, como se fosse um financiamento dentro do cartão de crédito, você precisa vir pessoalmente na loja fazer a simulação e trazer o seu cartão. Beleza? E motos à pronta entrega, né, Pabrinho? Motos à pronta entrega. Todas as motos, hoje estamos com todas as motos à pronta entrega. Quem quiser comprar o NH300 hoje, consegue pegar e ativar a moto e levar pra casa em quantos dias? Três dias é o prazo que a gente pede. É o tempo da gente ativar, fazer revisão, entregar a moto toda. Emplacamento também, se a pessoa quiser emplacar. Se a pessoa quiser emplacar com a gente, aí a gente acrescenta mais dois dias. Entendi. Vocês fazem todo o serviço de emplacamento também, né? A pessoa sai daqui com emplacamento e seguro da BNP, seguros também. Opa! E aí, Renan, é a parceria dos meus parceiros aí, legal. Vamos pra Apache RTR? Vamos lá. E aí, galera, quero pedir desculpas. Eu estou testando aqui o meu equipamento novo. O que vocês pediram, ele tava balançando muito. Tio Chico tá balançando muito. Então, eu tô aqui com o equipamento novo, que é um gimbal. Então, às vezes, eu vou dar uma... Ó, galera, vocês que tão aí distante, do lado de trás da câmera, Tio Chico tá quase fazendo cambalhota pra poder centralizar certinho aí. Não é o gimbal que mexe pra ele. Ele tá aqui assim, ó. Isso aí, Paulo. Mas é porque vocês pediram, tava balançando muito, E vocês pediram pra ter mais estabilidade na imagem. Então, obrigado a todos vocês. Vamos lá. Apache ABS, 19,990. Freio ABS na roda dianteira. E a roda traseira, ela tem o freio combinado. Cores disponíveis. Tanto ela na cor preta, quanto ela na cor azul. CBS, a gente ainda tem cinco unidades. Qual a diferença que é a CBS? Tem um farol diferente. Essa aqui é a CBS, né? A CBS, deixa eu ver. Essa é a CBS, que o farol é diferente. A CBS tem isso aqui, ó. E a ABS, não. Beleza? Isso. A ABS tem a manete com regulagem, tanto a de embreagem quanto a de freio. Tem essa regulagem aqui, ó, galera. Aqui. Tem essa regulagem aqui, ó. Essa regulagem. Aqui também. E aqui. Tem o Bluetooth, né? A Smart Connect e os três modos de condução. Essa é a CBS, né? Essa aqui é a CBS. Então, CBS, eu tenho ela cinco unidades ainda com valor promocional. Então, o preço dela normal é R$17,990. Com a promoção R$16,490 até final do mês ou acabar as cinco ou quatro unidades que eu tenho ainda. E qual é aquela promoção do tanque? Quer falar logo? A promoção pra quem é inscrito do canal. Você vai clicar no link que tá na descrição. Vai se inscrever na página pra você ter o direito da promoção. Vai no nosso Instagram, certo? E lá no Instagram você vai falar comigo. Eu vou lhe enviar um código pra você usar como se fosse um cupom de desconto pra você aplicar. Aí você vai ter o tanque cheio e um cashback de R$150,00 pra compra de um capacete. Precisa comprar um capacete pra ter a promoção. Ou seja, você comprou a moto, você automaticamente ganha R$150,00 pra usar em um capacete. Ah, mas eu olhei e minha cabeça não deu nenhum capacete. Aí, infelizmente, eu não consigo me atender de outra forma sem ser essa. É um cashback de R$150,00 pra compra de um capacete. E o tanque? E o tanque cheio. E o tanque cheio? Independente da moto que você pegue, beleza? Ah, legal. Então, todas as motos... Todas as motos. Você tá dando esse cashback, né? Tô dando isso. Ah, legal. Com exceção da Apache que já tá com R$1.500,00 de desconto. É, com exceção dessa aqui, né? Só a CBS. O resto, todas entram. Quando acabar a CBS e voltar pro preço original, a gente tenta manter também essa promoção, beleza? Agora, lembrando, novamente, essa aqui tá com R$1.500,00 de desconto. Continua. A versão CBS, gente, freio combinado. A versão ABS não tem promoção. Então, só pra gente fechar. Lembrando, gente, essa moto aqui tem 21 cavalos. É uma moto que dá, sim, pra viajar. Dá pra rodar na cidade. É uma moto completa. Tanto a versão CBS quanto a versão ABS. Vocês sabem que eu sempre recomendo mais a versão ABS, que é mais segura, né? A ABS salva vidas. Mas essa moto, de 21 cavalos, ela é equivalente à sua concorrente FZ25. Sendo que essa moto aqui, você tem a pronta entrega. Você não vai ficar esperando. E ainda mais, com R$1.500,00 de promoção. Quanto é que tá a CBS mesmo? CBS hoje, R$16.490,00. O valor original, R$17.990,00. Você tá pagando R$16.490,00 numa moto de 21 cavalos, que você vai poder ter uso urbano, viagens, é preço de moto de 160 cilindradas, com motor de plástico. Tá mais barato. Tá mais barato do que o motor de plástico. E as pessoas, elas acabam não... Acho que por não... Eu não digo nem por não pesquisar. Elas sabem, mas eu acho que algo faz com que elas continuem comprando uma moto de 114 cavalos, com motor frágil, e pagando R$20.000,00. Outra coisa que eu queria enfatizar... A teoria da caverna de Platão. Exatamente. As pessoas que não querem enxergar, né? É, não querem sair da caverna e eu que tá fora. Exatamente, Pablo. E outra coisa interessante que eu queria que você reforçasse, a dúvida que as pessoas têm, mas tem peça? Não tem peça. Tem peça, Pablo? Tem peça. Vamos insistir nisso. Peça, peça pronta entrega. E hoje, a Megamotos é considerada o maior estoque de Shinerai e Dafra do Brasil. E a gente já mostrou isso em vídeo, né? Já provamos aí por A mais B. Inclusive, quem é inscrito tem 10% de desconto na compra em nosso e-commerce. Então, você pode comprar tudo online sem sair do conforto de sua casa. E, Pablo, peças, então, a pessoa que quiser comprar a Porsche RTR200 vai conseguir peça, tem peça de reposição. Tem peça de reposição. Vai pagar R$16.490 na versão CBS. E quanto na versão ABS? R$19.990. Se a pessoa pesquisa e vende aqui para a Megamotos, a gente sabe pegar uma moto de 21 cavalos. Uma moto de 21 cavalos a R$16.490. Lembrando que a Titan 160, motor de plástico, você nem em ABS tem. Você tem CBS. Então, cara, elas por elas. Só que você vai ter uma moto muito melhor pagando muito menos. E esteticamente ainda mais bonita. Claro, cara. É uma moto completa. Uma moto completíssima. E recomendo, repito, recomendo a versão ABS. É muito melhor, tá? Você vai pagar, realmente, você vai pagar um pouco mais. Mas você vai ter mais segurança. Vamos agora para a linha... Rapidinho. Só aí, daí mesmo. A linha Cruisin. Cruisin 150. Eu tenho ela preta, vermelha e branca. Todas a pronta entrega. Valor R$16.990. Formas de pagamento seguem o mesmo de todas as outras motos. Beleza? E agora, eu estou vendo que tem uma Citicon ali, né? Tem uma Citicon. Poxa, bonita essa branca. Citicon 26, R$990. E a Maxine 38, R$990. Eu já vi que a Cruisin 300 foi embora, hein? Já vendeu, hein? Já acabou. Você disse que ia comprar, não comprou. Já vendeu, fi. Tá bom, vamos para a NH 190. NH 190. R$19.490. Também a pronta entrega. Tanto na cor azul, quanto na cor cinza. Beleza? Então, chegou aqui, quer comprar, eu tenho a pronta entrega. E aí, vamos lá. Chico, diferença da NH 190 para a NH 300. Você vai ter a diferença da potência, tá? Você vai ter uma moto menos potente. A moto é excelente para uso urbano. Excelente. Você que quer se deslocar. Você pode pegar também a rodovia, pequenos trajetos de rodovia. Ela vai te atender. É uma moto excelente. O conjunto da moto ciclística é praticamente o mesmo da NH 300. Ela vai diferenciar no peso, obviamente. Mas é uma moto muito boa para você que quer rodar na cidade. É daí que vem a segurança de eu indicar tranquilamente a NH 300. Porque a NH 190 foi com anos aí um sucesso de vendas daqui da Megamotos e da Dafra. Então, pode comprar. Você que quer fazer até o deslocamento aqui para a cidade. Você vai ter peça também, tá? Então, você quer fazer o deslocamento, pode comprar a NH 190. Eu recomendo bastante. Fabrinho, lançamento. Essa aqui é um lançamento da Shinerai. Você já tem esse lançamento aqui. A gente foca sempre por ter tudo a pronta entrega. A moto lançou, acho que semana passada, algum tipo. A gente já tem aqui a pronta entrega. Aqui a Fenix S teve algumas melhorias. Para mim, essa moto é a que teve maior upgrade da Shinerai em anos. Porque a Fenix, ela não tinha alterações desde praticamente quando foi lançada. É daquele modelo que eu digo que é lindinha, bem metrô, né? Isso parece a Dream. A Dream da Honda. E aí, eles já fizeram esse modelo aqui que ficou lindo. Já com DRL, tá? Luz diurna. DRL é isso aqui, tá, gente? Essa luz diurna. Gente, ficou linda. Ficou linda. E eu não sei se a anterior também tinha esse suporte aqui. Aqui não tinha. Quer dizer, tinha, mas eles tiraram. E depois colocaram de novo. Valeu. Já vi que tem tomada 12 volts ali. Ou é USB, deixa eu ver. USB. Ah, USB já. Não é 12 volts não. Muito bom. Tomada USB, painel digital. Painel digital, tá, galera? Painel 100% digital. Tá aí, ó. E o que ela não tinha? Ela sempre teve o bagageiro, tá, galera? Sim. Algumas versões saíram, mas outras voltaram. Alguns anos com bagageiro, outros sem. Mas agora tem espaço interno. Ah, legal. Não tinha antes. Não tinha porta capacete. Caraca. Legal, legal. Poxa. Olha, gente, que legal. Você que quer uma Phoenix, tá aí, ó. Então agora tem o local pra botar o capacete. Agora tem lugar pra botar capacete, lugar pra botar baú, ainda lugar pra botar algumas coisas aqui. Sim, então tem três locais aí de... Porta-treca. É, tem um porta-treca. Você tem aqui o suporte pra você colocar as coisas. Então, isso aqui é moto pro trabalhador também, tá? Agora lembrando, gente, não é moto pra você trabalhar em aplicativo. Quando eu falo a moto do trabalhador, é que eu quero explicar pra vocês que é a moto pro cara. Aqui a gente tem algumas profissões bem específicas que a galera consome bastante essa moto. Vou citar. A gente tem aqui o piscineiro, jardineiro, não é não, Fabrinho? Tem a galera que trabalha com limpeza de piscina, limpeza e cuidado do jardim. Tem uma galera que faz pequenos deslocamentos entre o trabalho e a casa, aqui principalmente na região metropolitana de Salvador. Explica um pouco isso aí, Pablo. Vamos lá. Vamos pro público que eu sei que mais consome esse tipo de moto. Normalmente são pessoas um pouco mais velhas, porque gostam desse estilo, por ser um estilo mais antigo e relembra às vezes até a infância dele. É linda, né? Eu acho linda. A adolescência. Chico falou aí, jardineiro, piscineiro, pessoas que prestam serviços perto de onde mora, ou dentro do bairro, ou às vezes em um bairro vizinho, mas coisas próximas, que às vezes ele desloca por dentro de um bairro pra outro. É, pedreiros encanadores, né? Inclusive o pedreiro que tá fazendo uma reforma lá em minha casa tem uma fênix. Pois é, cara. Agora, por que que essa galera escolhe que é uma moto robusta? Uma moto robusta, que aguenta manutenção barata, então o cara consegue ali com um baixo valor, um baixo valor agregado comparado a outros veículos, ele suprir a necessidade dele. Isso, e a aquisição é muito mais barata, um baixo valor de aquisição, a pessoa ela consegue manter, ela consegue gastar o mínimo, porque é uma moto extremamente econômica e, na minha opinião, eu, como eu sou um cara mais velho também, eu acho ela linda, exatamente, ela puxa a época de adolescência, de infância, então eu acho que a Shinerai foi muito feliz de atualizar a Fenix, era uma moto que, você lembra, ela sempre batia o olho na Fenix, você sempre achou ela linda, e é uma moto que merecia aí essa atualização. Agora vamos ao preço, Pabrinho, preço dela. Moto mais barata do Brasil, viu galera, R$ 7,990. E já atualizada, lembrando que essa versão carburada, tá? R$ 7,990, R$ 8 mil. R$ 8 mil, hoje não tem moto desse preço. É a moto mais barata do Brasil. Hoje é a moto mais barata do Brasil. E quem olhar os vídeos antigos da Mega Moto sabe que toda vez que eu via a Fenix, eu pirava mesmo. Tem outras cores, tem a cor preta? Tem a cor preta e tem a cor cinza, porém a gente não teve tempo ainda de montar, porque chegou sábado. Então já colocou logo. Em breve teremos a versão injetada? Em breve teremos versões injetadas de alguns modelos da Shinerai. Agora, obviamente, tá gente, não é o mesmo preço, tá? A versão injetada, ela é mais cara, não é o mesmo preço, então você... Aí vamos lá, você que não quer gastar muito, mesmo que você não seja piscineiro, que você não seja jardineiro, pedreiro, que você tenha uma profissão diferente e você quer uma moto, vamos lá, você mora num condomínio e você quer se deslocar rapidamente pra fazer alguma coisa. Se você mora em qualquer situação e quer fazer aquele supermercado, quer se deslocar, quer ir pra faculdade, que os mesmos argumentos que a gente fala de uma moto elétrica, que são pequenos trajetos, ou não, até mesmo 10, 20 quilômetros, 40 quilômetros por dia que você vai pro trabalho, se deslocando para o trabalho, ou seja, a moto para o trabalhador, pra quem vai trabalhar, essa moto é excelente, porque o seguro é irrisório, né? É o seguro hoje aí que a gente tem vendido, que os clientes tá na faixa de 800, 900 reais. Claro que vai variar de acordo com aquela pessoa. É irrisório e uma moto extremamente econômica. Da mesma forma que eu falo pra você, amiguinho, todas as motos da Shinerei, que eu vou mostrar rapidamente aqui, todas as motos, inclusive essa linda aqui, que a gente vai falar já já, eu sou apaixonado por essa aqui, a JET 125, são motos que você vai poder se deslocar de forma que ninguém vai te perceber em relação aos amiguinhos do alheio. Então se você tem uma moto gigante, tem uma big bike, né? Tem uma custom, uma big bike, big trail, e você mora num lugar que tá complicado você rodar todo dia, e você sabe também que rodar todo dia com essas motos é caro, aqui são boas opções, são motos baratas, você vai tirar o teu dinheiro da aplicação, e com o dinheiro do rendimento você vai comprar uma moto dessa de tão barato que é. E ainda vai ter economia. Então, faça dessa forma. Você tem uma big bike, tem uma custom gigante, não quer gastar muito dinheiro, compra uma Shinerei, compra uma JET 125, compra essa Phoenix que eu acho linda. Galera que gosta de customizar, essa moto dá pra fazer cada coisa linda em customização. Só uma coisa, viu, Tichico? Você falou aí da galera que já tá acostumado com a moto premium, então quando ele vai pra uma moto, tanto uma JET quanto uma Phoenix, ele não pode esperar que a moto seja premium como uma moto, uma big trail, algum tipo. Então porque as pessoas às vezes confundem a proposta da marca. A proposta da Shinerei é lhe trazer uma moto pro seu dia a dia com baixo custo. Exatamente. Então se você tá pensando que você vai ter o mesmo acabamento que a sua moto mais cara, às vezes de 10 vezes mais caro, não vai ter. É isso. Essa é a grande sacada aqui da Megamotos, do amigo Pablo. É que a gente joga limpo. Ninguém tá querendo enganar vocês nem nada. Não tem esse negócio de você vai ter a mesma qualidade de uma moto premium. Não vai, gente. Isso aqui é uma moto de baixo custo, barata, pra o trabalhador, pro cara que quer realmente se deslocar de uma forma muito barata. E pra você que tem grana, que tem uma big bike, isso aqui também é a mesma forma de você poder adquirir uma moto que você vai usar no dia a dia, gastando muito menos e deixando sua moto mais cara em casa pra você fazer o rolê no final de semana. E até aquela galera, Chico, que tá começando a vida. Também, né? O cara que não tem muita grana, né? Que não tem muita grana. Às vezes ele recebe da empresa que trabalha o transporte e já tá cansado do ônibus, velho. Metrô. Onde tem metrô, tem cidade que não tem. Então, Salvador, depois de 200 anos, veio ter metrô. Então, a galera que tá cansada, tá começando ali ou já está acostumado a pegar ônibus e já não aguenta mais, é uma alternativa barata pra você, às vezes, pagar a parcela com o valor de transporte que você recebe. Fabrinho, vamos aqui pra essa... Jet 125 SS. Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui hoje tá sendo a moto mais vendida daqui da loja. Essa é a... Essa é a 125 SS. Não é a cinquentinha, não, que você chama de... Capirô, como é? Capirotinho. Capirotinho. Essa moto aqui é a 125, galera. Mas essa é a Capirotinho também, filho. Tá tendo uma aceitação muito grande, principalmente pela mudança na estética dela. É, ficou linda. Então, essa mistura de cores que a Shinerai aplicou... Ficou linda, linda, linda. Olha o acabamento aqui. Um grande destaque pra marca. E, além disso, eles fizeram algumas atualizações, como o painel digital, né? Trouxe um aumento de potência na motorização. Então, a moto tá mais potente. E essa aqui dá 100, né? Dá 100 por hora. E tanto a Jet 50 quanto a 125 sofreram grandes upgrades na questão motor. Deixa eu mostrar a frente dela. Pra galera não ficar chateada que eu não mostrei a frente. Vamos lá. Tá aqui a frente. Aí, galera. Frente da moto. Quanto é que tá essa aqui, Fabrinho? Essa aí, R$ 9,990. Também é pronta entrega. 10 conto. E aqui você já tem aí uma robustez maior em relação à potência. Você vai ter mais potência. R$ 10 mil reais. R$ 9,990, né? Isso. Vamos fazer, então, um overview rapidinho de todas as outras. Vamos lá. Aqui a gente tem a... A cinquentinha Scooter. Só acelerar e frear aí. Câmbio CVT. R$ 10,990. Da Bull, tá, gente? R$ 10,990, câmbio CVT. Aqui a gente tem a Ray. A Ray, que tem aquele acabamento que eu gosto pra caramba. São lindas. Ela tá R$ 8,990. É cinquentinha, né? Cinquentinha. R$ 8,990, Ray. R$ 8,990. A Jet 50S também R$ 8,990. Essa Jet é? Essa é a 50S. Essa é a cinquentinha. Cinquentinha. Essa é a gente dessa, tá, gente? Isso aqui é a 125, essa aqui é a cinquentinha. É. A moto em si é a mesma, só vai mudar o motor. Tá bom, pessoal? Então, às vezes, você tá olhando, olhou a 125, olhou a S4, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que muda é dentro dela. Só lembrando. Essa aqui é R$ 9,990 e essa aqui... E essa R$ 8,990. R$ 8,990, beleza. Certo? Aqui a gente tem a parte de elétricos, scooter PT3 e scooter PT4 Pro. Essa aqui são 3.000 watts, essa 2.000 watts. Então, essa aqui tá R$ 12,990 e aqui R$ 14,990. Tanto essa laranja quanto o azul. A SHES... SHES R$ 19,990. Com uma bateria. Com uma bateria. Bateria extra. Bateria extra R$ 5,990. Também a pronta entrega. E ali? Ali é o Worker, 125. Xodózinho. Essa é guerreira, cara. Aqui é a irmã da Severina. Caraca. Mas essa é R$ 150 ou R$ 125? Essa é R$ 125. A R$ 150 acabou. Essa eu recomendo demais, gente. Moto boa. Moto boa pra caramba. Mesmo esquema que eu falei ali da JET R$ 125. Você que quer se deslocar pro trabalho, com economia, com, sabe, bastante economia mesmo. E você que tem até uma moto grande, eu recomendo demais. Além de ser linda. Quanto é que tá essa? Essa aqui, R$ 8,990. R$ 8,990. R$ 8,990. R$ 8,990. Fabrinho, vem pra cá. Vamos fechar o vídeo. Vamos lá. Dá um último recado aí, galera. Só recapitulando, tá? Às vezes quem não prestou muita atenção. Você que é inscrito do canal de Tio Chico. Você vai clicar no link da descrição. Pra você ter direito aos descontos de quem é inscrito. E precisa ir no nosso Instagram. Tem que seguir o Tio Chico. Seguir a Megamotos. E falar com a gente pra você receber o código. Com o desconto. Beleza? Você vai ganhar um voucher. Um cashback. De R$ 150,00 pra compra de um capacete. E o tanque cheio. Independente da moto. Que você quiser comprar. Fora exceção. As que já estejam com alguma promoção. Em andamento. Como por exemplo. A Apache. CBS. Que está com R$ 1.500,00 de desconto. Parte de peças. Você também que é inscrito. Tem 10% de desconto. A gente vai deixar na descrição do vídeo também. O cupom de desconto. E o link. Pra você clicar no site. Fazer o cadastro, né? E comprar a peça que você precisa. Ah, eu comprei uma moto na minha concessionária. Aqui perto de casa. E não tem a peça. A gente vai ter. Beleza? E você vai poder comprar. Do conforto de sua casa. E ainda com 10% de desconto. E outra coisa. Vocês enviam, por exemplo. Quem quiser uma NH300. Como essa aqui. E aí não tem na sua cidade. E aí vocês enviam a NH300, né? A gente já vende o modelo. As mods. De forma a receber. A galera receber na casa. Então a gente já vendeu. Várias mods. Pra todo o Brasil. Mas eu queria até perguntar aqui a galera. Deixa aqui nos comentários. Quem estaria disposto a comprar uma moto e receber em casa? E aí a gente entra em contato com vocês. Tenta ver um formato de envio que não fique. Um preço alto. É. Fique acessível. Fique acessível. Pra que você compre e receba uma NH, uma Apache, uma Shinerai. Em sua casa. E o legal que vocês enviam pra todo o Brasil. Já várias pessoas compraram. E você que mora em outros estados. Pode entrar em contato. Que a Megamotos ela vai te atender. Eles não vão ficar criando nenhum tipo de problema pra vender a moto pra você de outro estado. Muito pelo contrário. A gente quer vender moto. A gente não vai perder negócio. E aqui tem NH300 a pronta entrega. Pronta entrega. Tanto a NH300 quanto essas Apache, RTR. Tanto a BS quanto a CBS. Pronta entrega. Fabrinho, obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.